Vai tentar medalha em outros aparelhos, já que está classificada para várias finais americanas. E agora a gente testemunha um fato histórico da ginástica. E ela é quem tem o salto mais difícil. Se acertar esse primeiro salto, vai fazer história. André João. Mandou ver um prudo novo, gente. A ginástica da Índia, olha isso. Entrada de frente. Dois mortais, duplo mortal. Salto mais difícil que tem no código atualmente. E ela conseguiu. Deepa Karmakar, da Índia. Ela acertou o salto. Ela cai ali o que a gente chama de molinha, né? Quase sentada, mas já levanta. Quer dizer, ela caiu sobre os pés. Então não tem queda. No ar, ela consegue a posição grupada. Joelhos um pouco afastados. Mas isso não vai comprometer o salto. Olha, ali ela chega, toca o quadril no chão. Uma chegada muito baixa. Mas a dificuldade de salto é altíssima. Vamos ver como é que os árbitros vão compensar aí essa execução e essa dificuldade. Será que a indiana vai tirar Simone Biles do pódio? A americana está na terceira posição. Tem que ver se ela tem segundo salto, né? Tem que ver. Às vezes tem um salto só muito difícil. 15 e 300 foi a nota do primeiro salto para o atleta da Índia, da Deepa Karmakar. Ah, tentou segurar a aterrissagem e não conseguiu, Andréa. É, a finalização não foi boa. Mas, gente, o feito já está. É esse. A Índia chegou a uma final na ginástica. Parece assim que isso nem está acontecendo, né? A Índia na final do campeonato mundial. E com dois saltos extremamente difíceis. Um tsukahara com dupla pirueta. Ela não conseguiu altura suficiente. Olha, a entrada é lateral. Ela não consegue realmente. Depois que ela toca no cavalo, ela sai praticamente em linha reta. Ela não sobe. Então, para fazer duas piruetas ali, ficava muito difícil. Tem erros de execução. A nota vai sair baixa. Olha, o momento é que a ginástica da Índia desequilina.